Vamos ler o recado do telespectador aqui? É, tem de tudo aqui no Balão Geral. Olha, almocinho simples, olha lá, Moniê. Que coisa boa ali, ó. Feijãozinho preto, arrozinho, tomatinho, um alface. Olha, esse tanto de bife é pra uma pessoa só? Isso é carne cozida, não é não? É bife. Ué, Geraldo, você sozinho tá comendo esse tanto de carne? Não, ele já tinha tomado café aqui, a rosca aqui, ó. Tinha acabado de comer rosca. Boa tarde, Nico, eu sou o Geraldo do Baio Esperança. Esse é o prato que mais gosto, um abraço a todos, eu também gosto. Eu tô bem, eu amo isso aqui, ó. Dá mais na hora dessa, hein? Nossa, meu Deus. Você prefere esse prato aqui, lá, Moniê? Arrasa ou fundo? Fundo, mas fundo é melhor ainda, né? Próximo. Boa tarde, Nico Almeida, isso aqui é a Lenita e fala daqui de Portugal. É o Lenita, minha amiga querida, é rica, mora na Europa lá. Manda um abraço pra todos que estão aqui. Sinto falta de assistir o melhor jornal da hora do almoço e dessa equipe que é nota mil. Um grande abraço a todos vocês. Beijo também a minha mãe, Dona Didi, lá do Carapina. Quer dizer que estou morrendo de saudades dela. Aí, Dona Didi, ó. A filhona aí, ó. Fica com Deus e um bom ano pra todos vocês. Beijo. Ô, Lenita, se você quiser mandar também os euros pra mim, pra eu ir aí te visitar. Hã? Pode aí. O Elton Campos, que é jornalista esportiva, acompanha a CBF, a Seleção Brasileira, da Ratupi. Ontem ele brincou que o sonho dele era passar um... tem umas duas diárias no Copacabana Palace. A audiência mandou pra ele lá e deu pra ele as duas diárias. Ué! Custa nada. Alô, Lenita. Próxima! Oi, Nico. Papai, essa foto... Fota do ano passado. Essa foto tem uns dois anos. Cadê? É 21 ano passado, né? E o curioso que eu tive lá semana passada. Isso aqui é lá no Samaritano. Oi, Nico. Tô aqui assistindo o melhor programa. O Balão Geral. Feliz Ano Novo pra todos aí. Abraça. Elisângela Batumalina. Nico, manda um abração pra todos os meus colegas de trabalho da enfermagem. Ô, Elisângela. Ainda bem que você não mandou aquela foto que você tirou. Que eu estava deitado na maca. É. É. O Labonier pagaria caro naquela foto. É. Eles já irão. Fosta não. Deixa pra lá. Um beijo. Deus abençoe vocês. Está ali minha filha, Juliana. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Tatiane. De Teóflotone. Gostaria de agradecer a Deus e dividir com vocês a minha enorme felicidade pela conquista da minha filha, Maria Alice. Sou fã do melhor programa jornalístico BG. Abraço a toda a equipe do programa. E feliz ano novo a todos. Beijos. É a Tatiane que mandou o beijo. Ô, Tatiane, um beijo pra você. E a sua filha formou em quê? Está escrito ali, não? Formando. Não dá pra saber do que foi, não. Mas parabéns pra ela, viu? Felicidades aí. E formar é difícil. É. Não é fácil, não. Olá, Nico. Sou a Enilda. Você é nota mil. Te amo. Eu também te amo. Parabéns. Te desejo todo o sucesso do mundo. Enilda, obrigado pelo carinho. Onde é que você está, Enilda? Qual bairro? Qual cidade? Fala pra gente aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Como foi o Natal, meu amigo? Ó, o Natal foi bom. Comi bastante, viu? Acho que não era pra isso, não, né? Comi demais. Tanto que eu acordei 11h30, lá, mania. É, ó, no dia 25, né? Comi no dia 24. Foi sábado, não foi? Fiquei comendo até de madrugada e dormi. Eu acordei 11h. É isso aí. Foi meu Natal. Resumi aí. Aqui estamos todos reunidos pra assistir o seu programa. Manda um abraço pro Hugo e o Yuri. Que está lá em Colatina. Coladinho no seu programa também. Alô, Yuri. Tá lá em Colatina. O Hugo tá aí também, né? Um abraço. Eu sou o Hélio do Santa Helena. Valeu, Hélio. Tamo junto. Beijo no coração da família querida aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu e minha filha Lívia desejamos um próspero ano novo pra você e toda a sua equipe. Deus te abençoe poderosamente. Maiara e Lívia. Um beijo falando nisso. Já pode começar a mandar mensagem pra sexta-feira de Feliz Ano Novo, né, Lamonier? Sexta-feira nós queremos bastante mensagem aí. Pessoal da edição aqui, Felipe, né? Se Deus quiser não vai ter catástrofe nenhum pra vocês se colocar no jornal. Nem acidente, nem droga, nem nada, nem homicídio. Fazer um jornal bem leve na sexta-feira. E a equipe vai dançar comigo aqui. Ah, dança eu não conversei com o Albuquerque Júnior, não. Mas ele vai autorizar, né? Boa tarde, Nico. Aqui é o Adriano do Palmeiras. Fala, Adriano. O apelido dele é Gordo. Pesa 15 quilos apelido de Gordo. Desejo a você e a todos o programa O Ano Novo de Muita Paz. Pra todos vocês e pra todos os bairros de Palmeiras e região. E adjacência. Valeu, Adriano. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Sua, telespectador. Vem comigo.